da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas contra os consumidores de energia elétrica no estado de Rondônia, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020. Registrar a presença aqui do nosso vice-presidente, deputado Ismael Crispim, também nosso deputado membro efetivo Adelino Folador, também o nosso relator da CPI, deputado Jair Montes, e registrar toda a equipe aqui presente, doutor Arthur, Anderson Nanã, doutor Doca, e toda a equipe que nos acompanha nessas CPIs, funcionários da casa, nosso muito obrigado. Registrar e já convidar nosso grande amigo Sérgio Muniz, parabéns pelo grande trabalho, para se fazer presente junto conosco a mesa. Eu quero registrar também, em nome de toda a população aqui, os vereadores presentes aqui, o vereador Tim, do Republicanos de Cacoal, muito obrigado. Registrar também a presença agora do deputado Cironi Deiró, do município de Cacoal, e também registrar o Danielzinho, vereador de Buritiz, um trabalho excelente em Buritiz, no qual cumprimento a todos. Justificativas. Temos aqui uma justificativa do deputado Edson Martins, que não pôde estar presente. É a única justificativa aqui presente. Solicito nos termos do inciso 1º, artigo 45 do Regimento Interno, que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Convido o nosso querido amigo Ismael Crispim. Senhor presidente, eu vou pedir a dispensa da leitura da ata. Está dispensado. Passo a palavra agora para os ilustres deputados. Palavra fica livre ao nosso querido amigo deputado Cironi Deiró. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente Ismael Crispim, deputado Ismael Crispim. Nosso relator, deputado Jair Montes, nosso deputado Adelino Folador, membro dessa comissão, ao doutor Sérgio, doutor Arthur, doutor Doca, que fazem presentes aqui. Estamos aí retomando um tema de suma importância para o estado de Rondônia, essa CPI da Energiza, que é um clamor estadual. Então, iniciou-se esse trabalho lá o ano passado, aí do período recesso ficou suspenso, e agora nós retomamos. Pegar todo esse material que foi recolhido, fazer essas análises desse material, e dar um resultado positivo para o povo rondoniense. Nós temos que demonstrar para o povo rondoniense que essa CPI já deu resultado e dará o resultado que o povo tanto pede. O respeito ao povo de Rondônia, pelas leis aqui estabelecidas por essa casa, o respeito do atendimento dessa empresa ao povo rondoniense, e, acima de tudo, o cumprimento do que aquilo que foi acordado na compra da nossa Seron, que é a dívida de mais de R$ 1,7 bilhão com o estado de Rondônia, que precisamos que essa empresa cumpra o papel dela. Quero aproveitar o incêndio e cumprimentar aqui o vereador Tim, da nossa cidade de Cacual, o vereador Serjão, da cidade de Paricis, aqui presente, em seu nome, seis dois e os demais vereadores, cumprimentar o nosso prefeito Luiz, do município de Paricis, e cumprimentar aqui o doutor Hélio, que vem lá do Espírito Santo, aqui presente, nos prestigiando nessa audiência da CPI da Energiza. Muito obrigado. Presidente. Agradecer também a doutora Mariana, que representa aqui a empresa Energiza, seja sempre muito bem-vinda. Virou amiga, Mariana. Também presente, chegou agora aqui, uma honra receber aqui o prefeito de Guajaramirim, nosso amigo Noronha. Bem-vindo, Noronha. Noronha, o eterno presidente da Associação Comercial e da FACER. Seja bem-vindo. Com a palavra agora, nosso nobre relator, deputado Jair Montes. Presidente Alex Edano, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com os pares, em especial vocês, estava com muita saudade, Vossa Excelência. Meu amigo Crispim, parece que cresceu o cabelo do lado, né? Meu amigo Cironi Deiró. O nosso reserva, né? Que é o suplente de luxo, Falador, ficou mais titulado do que é suplente. Parabéns, Adelino Falador. Praticamente participou de todas as reuniões que nós tivemos aqui. Está de parabéns. Ao doutor Nanã, doutor Doca, Sérgio, o nosso amigo Arthur, irmão do Matheus, procurador dessa casa. A todos os servidores da casa. Aos jornalistas que cobrem essa nossa CPI, que tem dado uma divulgação para todo o Estado. Deputado aos prefeitos que estão aqui, Noronha, especial Noronha, seu nome, cumprimento os outros prefeitos, Luiz, vereadores, a própria advogada Energiza, deixar bem claro que a Energiza não é inimiga nossa, né? Hoje nós somos aqui trabalhando em prol do povo de Rondônia, você trabalha em prol da empresa, mas aqui a gente, como deputado, procura buscar harmonia entre a empresa concessionária e os clientes que são os consumidores do Estado. Eu fico feliz porque essa CPI andou em muitos municípios. Andou nos 52 municípios por conta dos deputados que andam e também vão ouvindo as suas bases. Mas nós tivemos a privilégia de fazer algumas reuniões, a CPI da Energiza em alguns municípios, inclusive em Guajará Mirim, da qual Noronha participou. E foi muito bom, né, Noronha? Eu tive a oportunidade em Guajará há duas semanas atrás, inclusive visitei o prefeito, e na minha ida a Guajará eu tive que entrar no cortejo de carros da Energiza, que eles estavam fazendo uma operação Nova Mamoré e Guajará Mirim. E não deram muito bem porque eu cheguei naquele momento lá, viu, doutora? E acabei orientando o povo de Guajará Mirim que o povo de Rondônia tem leis que amparam o consumidor, que amparam o do, a pessoa que tem ali a sua energia, e muitas vezes a energiza chegava de qualquer jeito, sem notificação, sem prévia notificação, sem comunicar, vou vistoriar, vou tirar. E eu falei, se agarra com o cara da Energiza. Só não pode brigar, mas se agarra com ele. E se agarra com o seu relógio. Ninguém pode mexer no seu relógio sem prévia notificação. Não faça o que fizeram aqui, que acabaram, infelizmente, matando um pai de família. Infelizmente. Então, aquilo é um criminoso, tem que pagar por aquilo que ele fez. Porque o servidor, o colaborador da Energiza é um trabalhador. Ele recebe ordens. Mas as ordens, elas têm limites, elas têm leis. Então, nós, como deputados, que fizemos as leis, o governador sancionou essa lei, que está vigente. E aqui está a doutora da Energiza, sabe muito bem. A Energiza entrou, já entrou na justiça. E até agora, não temos resultado algum. Então, é lei. Lei tem que ser cumprida. A Energiza não pode chegar na sua casa, de qualquer jeito, sem notificação, fazer corte, vistoriar, mexer no seu relógio. Não pode. Então, as pessoas estão hoje, graças à imprensa, à mídia, as pessoas hoje, e a própria procuradoria, a defensoria que está aqui conosco. Então, graças a Deus, hoje, ainda existem cobranças abusivas. Mas, está existindo hoje, o cidadão está mais orientado, viu, deputado Crispim? Mais orientado naquilo que ele tem do seu direito. O direito do consumidor. E tem que ser respeitado. E a gente retorna hoje com a CPI, com todo o gás. Eu estou aqui com o gás todo. Eu estou igual a essa TV, correndo 10 quilômetros por dia. Vai de bicicleta, ele vai a pé. E a gente está preparado, viu, deputado Falador? Para que nós possamos fazer um encerramento com chave de ouro das nossas últimas oitivas, deputado Alex Adano, presidente. Nós queremos ouvir a bancada federal, uma audiência pública, junto com o Anel, aqui em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia. E, por final, ouvir os donos da Energiza, os diretores da Energiza, para encerrar, para que possamos emitir, assim, esse relatório. E eu sei da ansiedade dos municípios. E eu falava isso para o Noronha. Quem aguentou 5 anos, 6 anos, 4 anos, o ano passado, doido para receber aquele recurso que a Energiza queria pagar, e aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho. Eles vão pagar. Eles queriam pagar 735 milhões, já está em 1 bilhão e 100, judicializado, e daqui a pouco judicializa quase mais um bi. Então vai chegar a pé de 2 bilhões. E esse dinheiro é do povo de Rondônia, que vai para os municípios e para os poderes. Ninguém vai aceitar a migalha, não. A Energiza, quando chega na sua casa, ela cobra tudo o que você deve. E aqui não vai ser diferente. Tudo o que ela deve também tem que pagar. Está certo? Então, deputado, obrigado. Obrigado aos deputados. Estou muito empolgado. Estou muito feliz, porque eu vejo que essa CPI deu resultado e dará muito mais ainda. E dará muito mais resultado. Um Estado que tem que ser respeitado. A empresa vem para cá fazer investimentos. Está começando a fazer investimentos meio que ainda devagar, mas eu acho que vai fazer mais investimentos no Estado. Mas o povo de Rondônia, de Alino Falador, precisa de respeito. Respeito. Nós não podemos ver pais e mães de família chorando, sendo humilhados. Isso não. Hoje está tão difícil. Você tem uma energia cara, tem um combustível a R$ 5,00 o litro. O que é mais barato é a água hoje, que também é caro, mas é o que a gente está podendo beber. É água por enquanto. Mas daqui a um dia nem isso a gente vai poder. Então, vamos chegar onde? Em que lugar chegaremos? Então, eu quero aqui agradecer essa comissão de deputados que foi montada. Foi um presente de Deus que nós ganhamos. Crispim, tenho aprendido muito com o Crispim, quase advogado. Falta só passar na UAB, senão já passou. Alex Zedano, sereno, calma, amigão, tranquilo. Cironi, quase padre. Cironi, jamais agitado, não é, Cironi? Mas é um bem empoderado. E nosso amigo, Adalino Falador, que tem muito conhecimento. Então, a gente aprendeu muito. E os advogados que nos ajudam, Defensoria que está nos ajudando muito também. E tenho certeza que nós teremos grandes resultados. E que a Negisa, aos poucos, vai entrando no ritmo que é para entrar de atender bem o povo de Londrina. Mas muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Palavra fica livre aos nobres deputados. A palavra fica livre ao deputado Adalino Falador. Cumprimentar aqui Alex Zedano, presidente dessa comissão, dessa CPI. Também o nosso relator, Jair Montes, vice-presidente, também Ismael Crespim, nosso amigo. Também Cironi, Adalino Cacoal, nosso amigo. Parabéns pelo trabalho que eu venho fazendo à frente da CPI. Toda a Defensoria Pública, todos os advogados aí, o pessoal da equipe que tem assessorado. Dizer que já melhorou bastante. Pelo menos hoje os órgãos também. Nós temos que, depois que terminar tudo isso, acompanhar o PROCON, ver como é que está andando, se está fazendo o seu papel. Nós sabemos que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia... Todo mundo, os órgãos, IPEM, nós temos que, depois que levantamos muitos problemas nesses órgãos, e agora nós, depois que terminarmos a CPI, aquilo que é do Estado, nós temos que acompanhar passo a passo para ver se a gente foi consertado o que precisa consertar. Mas, com certeza, melhorou bastante as reclamações. Nós que começamos aí, e eu venho aqui participando dessa comissão sempre que eu posso, porque a gente viu a aclamação, Alex, você viu lá em Arquemes, desde o começo, quando chegou, antes até de criar essa CPI, nós reunimos com o Marco Rogério, provocamos lá para que criasse uma comissão lá em Brasília também. E agora a bancada federal, o Senado e a Câmara dos Deputados têm que estar junto agora. Agora que, a hora que nós fecharmos esse relatório, aí depende muito do trabalho deles também, porque eles têm a faca e o queijo na mão para nós, levantando toda essa necessidade. Então, eu quero cumprimentar os prefeitos, Noronha, não me sei, como todos os prefeitos que se empenharam também, trazendo as denúncias, os vereadores, todos que ajudaram, estão ajudando, e nós, para nós, é um prazer poder colaborar. Essa questão de, dessa energiza, que criou um investimento, criou uma, tem um investimento de 408 milhões, que deveria fazer até 2021, mas nós não estamos vendo também eles tirarem o pé do chão, deputado Jair, deputado Alex. Já era para estar essas obras, nós precisamos aí, é que, eu sei que tem previsão, mas 2021 chega lá e a gente não vê essa vontade, só essa vontade que eles têm de patrolar, de desrespeitar a população, de cobrar, eles deveriam ter a mesma vontade, deputado Cironi, de investir, aquilo que é obrigação deles. Nós temos aí que levar energia para Cojubim, levar energia para Buritiz, levar energia para Machadinho, as redes, reforçar as redes. Tem gente aí, tem escolas aí que estão sem energia, que usar o ar-condicionado não funciona, eu conheço Campo Novo, Monte Negro, Alto Paraíso, já foram lá dez vezes, prometeu. Agora, prometeram lá em Cacaulândia que ia ter uma fábrica de ração, nos Chacareiros, lá parada, aí falaram que iam fazer investimento, a prefeitura participaria com 28 mil, agora chegou lá e disse, não, tem que pagar 74 mil. Então, é tudo colocando nas costas do povo. Então, nós precisamos que ela cumpra os compromissos delas, ela comprou por 50 mil reais, 50 e poucos mil reais, porque ela assumiu o ônus e o bônus, ela tem que investir, ela tem que fazer acontecer as coisas. Então, quero dizer, parabenizar todas as pessoas que participam, que ajudam nessa CPI, eu tenho certeza que colaborou muito, ainda vai colaborar, e nós estamos aí junto, deputado Alex, naquilo que estiver no nosso alcance. Agora, hoje de manhã teve uma reunião na Agero, com outros assuntos, e fiquei sabendo já que o governador já está analisando para assinar o convênio com a ANEL, a Agero com a ANEL. Então, isso é um pré-convênio, é um convênio, é depois que ainda não é na fiscalização, mas são etapas que vão ter que ser cumpridas. Então, com certeza, é um passo muito importante, provocado aqui pela CPI, que agora está dando resultado e tem que estruturar a Agero, porque não adianta colocar a Agero também, trazer o problema para cá e não ter estrutura para poder fazer aquilo que precisa fazer. Então, tenho certeza que as coisas estão andando e vão andar cada vez mais. Tomara que o governador assine logo isso, para que a gente consiga proteger mais a população daquilo que eles têm direito. E se tiver alguém que está errado, esses dias me colocaram na situação, querendo dizer que tem pessoas que têm culpa, que está errado. Eu não estou protegendo ninguém errado, não. Quem fez gato, quem roubou, tem que responder. Nós estamos defendendo, agora não pode generalizar todo mundo, dizer assim que todo mundo está roubando, que tem que desrespeitar todo mundo. Exige que aqueles que devem paguem, mas quem não deve não tem que pagar. Só uma contribuição aqui que foi muito bom o senhor lembrar, e é um trabalho nosso de CPI, graças a Deus. Agradecemos aquela ida nossa à Brasília e aquela nossa reunião, aquela audiência que fizemos em Brasília com a Bancada Federal e a ANEL. A Agero, o advogado da Agero, foi na reunião, e dali nós conseguimos um trabalho nosso em conjunto, conseguimos, junto à ANEL, que a ANEL fizesse esse convênio com a Agero. Como vai funcionar esse convênio? Ele vai funcionar no mesmo molde que funciona o IMETRO com o IPEM. Então, esse ano, logo que o governador assinar, é o primeiro ano. No segundo ano de 2021, que é ano que vem, 2021, a Agero terá a mesma estrutura que tem o IPEM. Então, IPEM, IMETRO, Agero e ANEL. E a ANEL, a Agero Rondônia vai poder multar a empresa de concessionária. Vai poder de multa. Fiscalizar é tudo, e multar, botar lá, botar grana. Igual a empresa de Goiás fez lá com a, acho que é a ANEL lá, em Goiás. Então, multa é pesada. Então, é um trabalho em conjunto nosso. Agora, o que o governo do estado tem que fazer? Reestruturar a Agero. Deixar a Agero mais encorpada, com fiscalização. Aí dá para entrar, até o laudo dá para ir para lá, para fazer os laudos de relógio. Aí tem sim, de fato, direito, uma agência reguladora mesmo, no estado de Rondônia, que será Agero. Então, é uma grande vitória. É uma grande vitória. E parte dos recursos era bancada pela ANEL Nacional. A Agero, a ANEL Nacional vai bancar Agero. Parte dos recursos. O governo vai ter uma parte de pagar salário, alguma coisa, mas vai ter uma parte de recursos vindo para a Agero Rondônia. Então, é uma vitória gigante, deputado Crispim. Trabalho que nós fomos lá em Brasília, juntamente com a bancada federal, e conseguimos essa grande vitória. Falta só o governo do estado agora assinar esse convênio entre a ANEL e a Agero. E só para ressaltar a palavra aqui do deputado Jair Montes, os demais órgãos do estado, Agero, se organizando para essa regulamentação, para fazer cumprir tudo que a ANEL determina para a Energiza, o PROCON, que voltou a funcionar, a própria UPEM, que voltou a funcionar com esse convênio que tinha, que essa casa recomendou que não tivesse mais esse convênio com a Energiza, e os órgãos estaduais, além das leis que foram propostas por essa casa, estão funcionando no estado de Rondônia. Então, já tem um resultado positivo que partiu aqui da CPI da Energiza. E sobre o deputado Adelino Folador, nas questões das escolas, eu sei que a doutora Mariana sempre anota as demandas, nós temos a escola Josino Brito, lá em Cacuau, que é uma escola integral, que faz mais de 60 dias que pediram a ligação dessa energia e não ligam. Ontem mesmo, 8h30 da manhã, tiveram que dispensar os alunos, porque não ligam a energia da escola. Então, a doutora, por gentileza, é a escola Josino Brito, no município de Cacuau. E a grande demanda, quando a gente pede respeito ao povo de Rondônia, nós estamos pedindo respeito no atendimento. A pessoa liga no 0800, nós temos uma demanda lá de Mirante da Serra, a pessoa ligou no 0800, 10 dias, perdeu o leite, perdeu toda a produção dele, porque não teve um resultado para bater uma chave. Então, a gente precisa desse respeito com o povo de Rondônia. É um simples atendimento, já está bem estruturada a Energiza no estado, ela já contratou várias terceirizadas, então, precisa organizar esse 0800, esse ponto de atendimento deles, que está muito mal aquele estado de Rondônia. Nós não podemos permitir que continue dessa maneira. Então, é um pedido nosso aí para a doutora. Eu sei que tem vários casos que ela anota e tem dado um resultado positivo aí, tem cobrado e a Energiza tem feito o trabalho. Obrigado, presidente. Senhores deputados, passo a palavra agora para o excelentíssimo senhor deputado Ismael Crispim. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado Alex Redano, nosso relator nesse processo, deputado Jair Montes, deputado Cironi Deiró, deputado Adelino Folador, e aproveito a oportunidade para dar boas-vindas a esse novo momento, após o recesso parlamentar, o doutor Arthur, procurador aqui da casa, o doutor Sérgio Muniz, da Defensoria Pública, os colegas que nos assistem cotidianamente aqui nos trabalhos da CPI. O público presente, cumprimentar a doutora Mariana, que aqui representa a Energiza, e dizer que nós, após o recesso, nós temos uma obrigação de retornar os trabalhos, e como nós não concluímos esse processo ainda em 2019, há necessidade de retornarmos ele agora, caminhar para a conclusão desse processo, que é importante e de uma expectativa muito grande para os rondonienses. A gente precisa chegar a uma conclusão. Há um grande embaraço no sentido de que a maioria dos rondonienses, de fato, esperam que esse processo, o nosso trabalho aqui, venha a reduzir, de repente, a taxa da energia elétrica em Rondônia. Quero ressaltar que não é esse o foco da CPI. Mas, mesmo assim, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia logrou êxito ainda em 2019, com o trabalho em conjunto, não somente da CPI, mas um trabalho realizado pela Assembleia Legislativa. E aí faço questão de trazer à memória dos senhores a participação da reunião da ANEL, do nosso presidente da casa, o deputado Laércio Gomes, que, em explanação no plenário da reunião, fez uma defesa em prol do Estado de Rondônia, quando a pauta era, de fato, o aumento da tarifa de energia elétrica para o Estado de Rondônia. Isso em novembro e, logo após, nós teríamos ainda um outro aumento em dezembro. E o trabalho dos parlamentares da Assembleia, aqui do Estado de Rondônia, a interseção também da nossa bancada federal, fez com que não só o aumento de novembro fosse concedido, não fosse concedido, como também o de dezembro. Então, nós conseguimos, nesse contexto, não permitir, não foi baixar a tarifa de energia elétrica de Rondônia, mas não permitir que houvesse mais aumentos. Mas é importante que nós tenhamos a consciência de que nós temos alguns fatos elencados aqui pelo plenário da casa, aprovados no plenário, e que é por ele que nós caminhamos. A nossa busca, a nossa investigação estão dentro desses fatos certos e determinados, aprovados pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de Rondônia. E é esse o nosso cuidado, trazer um resultado dentro daquilo que nós colocamos para ser permeado, para ser investigado. Entendo que os consumidores do Estado de Rondônia, por tudo que vejo, deputado Jair Montes, nos registros da casa trouxeram-se informações a esse respeito, e aí cabe aqui registrar. Por exemplo, era um questionamento naquele momento a substituição do medidor sem a presença do consumidor. A empresa chegava, substituía o relógio medidor, e quando o consumidor chegava, o relógio já estava substituído, daqui a pouco vinha a questão da multa. Então, tudo isso trouxe o consumidor para a relatoria. E nós vamos acabar entendendo, no momento oportuno, quando ouvirmos a outra parte, que nesse caso é a Energiza, da sua defesa, nós vamos conseguir entender se houve crime ou não. Mas, mais adiante, se a gente for observar, temos uma outra questão, que é da Lei 1783 de 2007, que trata do não interrompimento do fornecimento de energia elétrica nos finais de semana e véspera de feriado. Acredito, e assim pelo menos foi o que a gente ouviu, tem relatos e provas desses atos aqui na comissão. Posse disso, o relator da casa. Então, tudo isso, eu estou falando disso para entender o que é que, de fato, nós estamos buscando esclarecer. Os crimes, os abusos praticados estão aonde? Estão dentro desses fatos determinados que eu estou citando aqui. Então, essa é a nossa busca. Nós avançamos muito, a Assembleia Legislativa de Rondônia avançou muito no sentido de emitir norma. Nós estamos fazendo alguns enfrentamentos. E, presidente Alex, se depois o doutor Arthur tivesse a oportunidade de falar a respeito, seria muito importante, nós estamos fazendo enfrentamento nos tribunais em razão das normas emitidas por essa casa, que a Energiza faz o seu enfrentamento e nós respeitamos isso. Agora, nós, enquanto parlamentar, temos uma missão, que é representar o povo de Rondônia, fazer uma defesa do povo de Rondônia, e essa defesa precisa ser feita à altura, dar a resposta à altura e com clareza. A minha grande preocupação, desde o início, sempre foi não confundir esse consumidor, para que ele tenha a noção clara, exata, do que está sendo defendido por essa comissão. Então, nós voltamos ao trabalho. Eu digo sempre que nós precisamos ter, primeiro, agradecer a Deus sempre a saúde, a coragem e a determinação de encontrar a solução para os problemas que são apresentados para os rondonienses. Dessa forma, presidente, mais uma vez, me coloco à disposição naquilo que for necessário. Eu acho que o enfrentamento merece um pouco mais de ousadia da nossa parte, uma voz, de repente, um pouco mais alta, e até áspera, se for o caso, porque a defesa que aqui se faz não é do mandato parlamentar. A defesa que aqui se faz é do povo do Estado de Rondônia. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Ismael Crispim. A palavra está livre ao nosso amigo doutor Arthur, doutor Sérgio também. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres deputados, desejar-lhes um excelente ano legislativo e comunicar que a advocacia da Assembleia está à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Nobres deputados, eu tenho a informar aqui que, apesar do recesso parlamentar, houve acontecer algumas questões judiciais. Chegaram à advocacia da Assembleia. Entre elas, posso dizer aqui que, extraída da CPI, foram sancionadas três leis estaduais a respeito sobre direito do consumidor e energia elétrica. Então, a Associação Brasileira de Energia Elétrica, que ela representa todos, está presente em todos os estados de Rondônia, ingressou com três ações diretas de inconstitucionalidade das leis estaduais aqui sancionadas. da Lei nº 4.660, que dispõe sobre o corte de fornecimento de energia elétrica sem notificação, 4.661, que proíbe a concessionária de cobrar a tarifa mínima, e a 4.659, que impõe o dever do consumidor à realização das trocas dos medidores de energia elétrica. Ou seja, tem que informar o consumidor antes para realizar a troca do medidor. Pois bem, a associação ingressou com... fez um pedido cautelar para suspender as três leis. Ainda está pedente de análise no âmbito do Tribunal de Justiça, e o TJ solicitou informações para a Assembleia. Até eu fiquei responsável pela peça processual, e na minha peça eu vou elencar aqui os principais pontos que eu argumentei a respeito da constitucionalidade, porque na minha visão todas as três leis são constitucionais, tanto formal como materialmente. A primeira, as três normas aqui, elas dizem a respeito de direito do consumidor, e não sobre energia elétrica, energia elétrica competência federal. Esse é o primeiro ponto. Então, a competência para legislar, nós temos. Seria uma competência concorrente. As normas estão em consonância com as resoluções da ANEEL. Tanto que nas justificativas dos projetos de lei, há essa referência, principalmente da resolução 414 da ANEEL, todas as leis estão de acordo com essa resolução. E aquilo que a resolução não compreendeu, ou seja, não tem no seu texto, e que aqui, digamos, foi uma inovação, por ser competência concorrente, se a União não legisla, o Estado tem competência legislativa plena para legislar, inclusive para aumentar as garantias do consumidor. Depois, as normas estão em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, por quê? Principalmente em relação ao corte de fornecimento de energia elétrica, que proíbe o corte dos débitos passados de 90 dias. Então, tudo o que a legislação estadual fez foi simplesmente se adequar tanto às resoluções da ANEEL como às jurisprudências sobre o tema. E aquilo que não foi colocado pela União pode ser tranquilamente colocado pelo Estado de acordo com a matéria. Por fim, quanto à questão da tarifa mínima, também foi colocado que por se tratar de tarifa e não taxa, a tarifa só pode ser cobrada pelo seu uso efetivo. Ou seja, se você usa, cobra-se tarifa. Se não usa, não há essa possibilidade de cobrança. Diferente da taxa. Por exemplo, uma taxa de lixo, se o caminhão estiver à disposição e mesmo se o consumidor em tese não usar, pode vir a ser cobrado. Então, essa tarifa mínima é aquela que proíbe, por exemplo, uma residência que não há morador, um estabelecimento abandonado, de ter que todo mês ficar cobrando aquela tarifa e não ter sido utilizado a energia elétrica. Porque é um fator interno da Energiza disponibilizar a energia elétrica e não repassar para o consumidor. Esses foram os pontos principais que foram colocados nessas três ações diretas. depois, o que até chegou e saiu notícia foi o mandado de segurança em que o presidente do IPEM impetrou contra o presidente, no caso, a autoridade coatora seria o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para manter a validade do contrato decorrente do pedido aqui feito pela Assembleia, daquela Recomendação Legislativa número 3, para suspender aquele contrato de prestação de serviços. Pois bem, os principais argumentos aqui, eu acho que aqui também é, acredito que o presidente de maneira açodada, na minha visão, apressada, ao invés de, inclusive, estar no regimento interno, na parte de recomendação, que quando a Assembleia emite uma recomendação, o destinatário tem toda a possibilidade de apresentar uma justificativa escrita. E nem isso ocorreu. Preferiram ingressar diretamente com ação judicial. Pois bem, dos argumentos ficou restado o seguinte, a recomendação por não ter caráter vinculativo, a recomendação por ela ter um caráter não vinculativo, ou seja, apenas uma recomendação mesmo, como o nome diz, não ensejaria uma lesão ao direito do IPEM. Esse seria o primeiro ponto, o que já restaria suprimido o mandato de segurança. Caberia ao presidente do IPEM disponibilizar cópias do contrato, o que não ocorreu na época que ele esteve aqui e disse que ia disponibilizar cópia e não disponibilizou e apenas apresentou esse contrato judicialmente. Também, não esclareceu a origem nem os efeitos desse contrato. E argumentei que os deputados por não terem ciência desse contrato, até por uma questão de cautela e sem maiores informações, pediram, fizeram essa recomendação para que justamente viesse à tona esse tipo de contrato que foi realizado entre o IPEM e a Energiza. Depois, constei também que poderia sofrer crime de responsabilidade o presidente do IPEM. Quanto à natureza, me lembro bem que o deputado Ismael Crispim comentou aqui que pela natureza do IPEM não poderia haver essa prestação de serviço. Por quê? Porque já está na lei, para começar, já está na lei que teria que fazer essa função de medição. Então, receber para fazer a função descrita na lei que já é em tese. Depois, é uma autarquia. Autarquia é uma pessoa de direito público, não possui caráter econômico. Essa é uma das principais funções da autarquia. se não possui caráter econômico, não pode haver, em tese, um contrato de repasse de valores, principalmente com a empresa privada. Quem banca o IPEM é o Estado de Rondônia. Em tese. Depois, o IPEM muito se assemelha ao Inmetro. O Inmetro é no âmbito, o IPEM no âmbito estadual é o que é o Inmetro no âmbito federal. se o Inmetro hoje já está equiparado a uma agência reguladora, o que pode ser argumentado aqui é que como é que a empresa fiscalizada pode, fiscalizadora, pode fazer um contrato com a empresa fiscalizada, como é que a autarquia fiscalizadora pode fazer um contrato com a empresa fiscalizada. O que nos leva a crer é a questão dessa teoria da captura também. A gente poderia falar sobre isso, que é quando a entidade privada, a entidade pública começa a tomar decisões para beneficiar a entidade privada. Aqui é só levantando um questionamento, não afirmando que isso está acontecendo. E para concluir, senhor presidente, eu acabei ressaltando também todas as nuances e todos os progressos foram feitos no âmbito da CPI. Por exemplo, que os relógios marcam 40% a mais no medidor, que o consumidor não é comunicado na hora da medição e não é enviado a cópia. Aqui eu queria fazer um parênteses, porque é o seguinte, aqui é o principal motivo que eles alegaram para manter o contrato, que é o seguinte, argumentaram que, no âmbito judicial, o TJ não estava aceitando as perícias realizadas fora do Estado. Por exemplo, a Energiza encaminhava esses relógios para Minas, para São Paulo, só que, judicialmente, quando um consumidor entrava contra a Energiza, o TJ não estava aceitando. Por isso, eles fizeram esse contrato sob o fundamento deles. Ocorre que, como ficou constatado aqui, os consumidores não são notificados para estarem presentes na hora da medição. Então, não tem qualquer sentido o argumento deles para manter válido o contrato. E também a gente ficou sabendo que o que o IPEM faz aqui, ele não faz laudo, ele só faz um relatório. Exatamente. Enganaram a justiça por muitos anos aqui em Rondônia. Foi mesmo. E aí, concluindo, o presidente do IPEM também argumentou que haveria uma possibilidade de responsabilização no âmbito do Ministério Público. Mas, nós sabemos que o relatório concluído, tudo vai ser encaminhado justamente para o Ministério Público. Então, havendo alguma irregularidade, o normal é justamente o Ministério Público apurar tais irregularidades no âmbito do IPEM. então, não é uma justificativa para a impetração do mandato de segurança. Para finalizar, o mandato de segurança está pendente de julgamento agora, mas as informações foram apresentadas dessa forma. Obrigado, deputado. Para colaborar, né, doutor, a liminar não foi concedida. Exatamente, a liminar não foi concedida, agora está sobre o mérito do julgamento para guardar. perfeito. Com a palavra, representando a Defensoria Pública do Estado do Rondônia, doutor Sérgio Muniz, mas antes quero fazer novamente um agradecimento à Defensoria. Recebi inúmeros pedidos de socorro e nós sempre encaminhamos para a Defensoria e depois recebemos inúmeros WhatsApp, Facebook, mensagens de agradecimento. grande parte desses problemas a Defensoria tem tido um bom resultado. Então, meus parabéns à Defensoria Pública do Estado de Rondônia em nome do nosso amigo Sérgio Muniz e agora com a palavra. Ao amigo presidente dessa CPI, deputado Alex Redano, o nosso deputado relator Jair Monte, o nobre deputado também que sempre se fez presente o Adelino Folador, meu amigo Arthur, reconhecido nos trabalhos dessa comissão, mas está desempenhando um papel brilhante aqui, Anderson Danã, doutor Joca, membros da imprensa também, sempre presente. Presidente, a minha participação aqui, até para não ser muito longa, é para novamente deixar claro para a população que a Defensoria está de portas abertas àqueles hipossuficientes, àqueles que não têm condições de arcar com advogado nem com as custas do processo, para estar atuando contra os eventuais abusos cometidos pela Energiza. Com relação a essa legislação que foi aprovada por essa Casa sancionada pelo governador no final do ano de 2009, até por conta dos trabalhos realizados por essa nobre CPI, eu tenho, presidente e relator a dizer o seguinte, hein, deputado Jair, que, infelizmente, infelizmente, e até a própria advogada também da Energiza, se ela não tem ciência, ela vai ter ciência agora, nós estamos recebendo muitas reclamações na Defensoria Pública, dessa legislação não está sendo respeitada pela Energiza. Essa legislação estadual aprovada por essa Casa, por mais que haja questionamentos judiciais, como disse aqui o nosso nobre procurador da Assembleia, não há decisão judicial em contrário, ou seja, trata-se de legislação vigente e eficaz, com presunção de constitucionalidade, até que algum tribunal declare o contrário, o que não ocorreu até agora, correto, doutor? Correto. Então, assim, eu fico muito satisfeito em ver o andamento dos trabalhos aqui da CPI, essa Casa realmente está de parabéns, eu fico impressionado com tamanha proatividade dos membros, com tamanha vontade de atuar em prol da população. E, mais uma vez, quero colocar aqui, para a população rondoniense, a Defensoria Pública à disposição para resolver qualquer tipo de dúvida ou problema jurídico que vocês possam vir a ter. Com isso, presidente, eu encerro a minha fala aqui nessa CPI. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Nobres amigos, nós precisamos agora fazer um alinhamento das datas, principalmente para ouvir a Energiza. Eu penso que seria no último dia, antes de fechar o relatório, mas estou aqui para ouvir sugestões de vocês também, se, fora ouvir a Energiza, se tem mais algum órgão, alguma situação que os deputados gostariam de convocar. Deputado Alex, o procurador agora está citando aqui que continua desrespeitando as leis que estão em vigência. eu acho que nós tínhamos que ver o caminho junto ao Ministério Público, que eles são fiscalizadores da lei. Eu acho que teria que fazer uma visita ao Ministério Público, provocar o Ministério Público para que eles cumprem a lei. Aquilo que o doutor falou, se eles não concordarem, eles têm que ir na justiça. e cabe ressaltar que nas três leis há a estipulação de multa. Então, cabe também ao PROCON fiscalizar e cobrar essa questão das multas. Eu estava conversando aqui o PROCON, não sei como é que ele está, se já está estruturado para isso, mas eu acho que o Ministério Público é fiscalizador da lei. Nós temos que juntar essas provas e provocar para que ele entre na a briga, porque eu acho que é muito importante, não sei a questão jurídica com vocês aí, mas nós não podemos servir de palhaço aqui, não. Acho que a partir do momento que eles estão desrespeitando a lei que está em vigência, ele está desrespeitando o Poder Legislativo, está desrespeitando o Estado de Rondônia. Deputado, só para contribuir, nós estivemos no Ministério Público, o deputado Jair, e o Ministério Público teve muito aberto a essa questão, inclusive, já tinham conversado com os dirigentes da empresa sobre o cumprimento de leis. Então, como na advocacia privada também a gente tem visto muito o descumprimento da lei estadual, a nossa saída seria Ministério Público, Defensoria e outras vias de denúncia fazer um arcabouço de denúncias e o MP entrar com o procedimento. Não vejo outra saída, porque o próprio PROCON não tem condições hoje de fazer isso ainda. Eu imaginei, doutor Anderson, tão logo encerrar-se os trabalhos da CPI, a Defensoria vai apresentar um relatório dos atendimentos realizados, vai apresentar um relatório do andamento dos processos, até porque são processos públicos, e nós vamos dar ciência à relatoria da CPI. Mas nada impede também que enviemos ofício ao PROCON para aplicação das multas. Mas a questão é que nós estamos falando de leis constitucionais, não há o que se falar. Então não tem que se esperar que daqui a 30, 60 ou 90 dias quem deve cumprir a lei espere 90 dias para cumprir a lei que tem que ser cumprida agora. Nada impede do PROCON, a pessoa do PROCON não está aqui, mas nada impede, tão logo ela tome ciência desses fatos, que aplique as devidas multas, com base na legislação estadual que está em figura. Só em relação à questão da retirada do relógio, hoje, para se ter o direito ao que a lei reservou ao cidadão, tem que se chamar à polícia. Quer dizer, não tiro meu relógio sem prévia notificação, não, vou tirar. Então, eu chamo a polícia. Tem inúmeros vídeos nas redes sociais justamente mostrando isso. A polícia que está fazendo cumprir a lei no estado de Rondônia, a lei por si só não vale. É só para lembrar que no final do ano passado, o Ministério Público comunicou à CPI a abertura do inquérito civil e ontem eu fiz um ofício, encaminhei um ofício ao Ministério Público para saber em que pé anda esse inquérito civil para providências, justamente pelo descumprimento dessas normas sem qualquer justificativa. Meus amigos, dá um encaminhamento aqui. Ou, a CPI, nós fazemos uma visita oficial ao Procurador-Geral do Estado, ou convidá-los para vir aqui. Mas eu acho interessante nós irmos lá. Então, eu gostaria de... Já pode fazer essa deliberação? Já preciso pôr em votação? Seria bom. Vou pôr em votação e depois a assessoria já entrar em contato. Vai de maneira oficial. Uma agenda oficial dos membros da CPI com o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Sr. Aluildo. Aluildo. Nós temos... Eu vou dar aqui, presidente, uma sugestão que a gente não conseguiu fazer. Eu fiz como relator, mas eu gostaria que fosse toda a comissão dos deputados que fazem parte da CPI. Não só o ANP, mas também o Tribunal de Justiça. Também. Que nós façamos uma visita de trabalho ao Ministério Público e também vamos convidar a Defensoria Pública para nos acompanhar. Com certeza. E também visitar o novo presidente do TJ, o desembargador Yosh. E seria assim. Vamos, então, colocar encaminhamento, então. Lembrando, nessa audiência, convidar que o Procon e a Defensoria estejam juntos também. Perfeito. Procon e Defensoria. Vamos lá, então. Deliberar a aprovação dos membros para que se faça uma visita oficial à presidência do Tribunal de Justiça, acompanhado da Defensoria Pública e também do Procon. do Procon. E essa visita à presidência do Tribunal de Justiça e também ao Procurador-Geral do Estado de Rondônia, Procurador-Geral de Justiça, Sr. Aluildo. Como votam os deputados? Como vota o deputado Germontes? A gente já tem data ou vai marcar a data ainda? Não, aí tem que ligar para ver o que eles podem, né? Tá bom, então. Primeiro nós temos que ver nós. Qual o dia que nós podemos? Semana que vem? Não, né? Carnaval? Depois, depois, para o dia 4, né? Eu estou, estamos aqui. Eu não estou aqui do dia 11 a 14. Eu estou, eu estou no dia 3 da semana, estou aí, 3 a 7. Olha, fora a semana que vem, na outra semana, que dia que é? Terça-feira que vem? 3 e 4. 3? 3, 4 e 5. Eu penso na semana, nos dias 3, 4 e 5. Isso. 3 e 3. É, 4 e 5. 3, 4 e 5. É, e tem que olhar a agenda deles, se eles têm disponibilidade no dia 3, 4 e 5. Tenho certeza que sim, presidente. Ok? Eu acho que... Fica aprovado, então. Eu voto sim. Deputado Adelino? Mas eu acho que nós deveríamos também mandar ao Casa Civil, ao governador, ver o que está sendo providenciado no PROCON. O que foi providenciado depois daquelas discussões que nós fizemos para estruturar o PROCON para que ele faça o papel dele. Então, marcar também uma visita oficial, ao governador, a CPI com o governador e Casa Civil. A Casa Civil para que ele agilize. É uma vergonha o Estado de Rondônia não ter um PROCON para... Eles também estão enrolando porque nós estamos... E nessa reunião ao governo e Casa Civil com a presença do IPEM e do PROCON. Que é aquilo que é competência do Estado. Então, uma nova votação, então. Vamos votar novamente e acrescentar esse item. A terceira visita seria ao governador do Estado de Rondônia, acompanhado da Casa Civil, IPEM e PROCON. O deputado Jair votou favorável, o deputado Adelino também e o deputado Crispim também vota favorável. A ditadura aqui. Também, também. Nós aprovamos aqui, deputado Crispim, uma visita da comissão junto ao procurador do MP, o Aluildon, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao governo do Estado com a Casa Civil junto com IPEM e PROCON. Para saber qual... O que o governo tem que estar fazendo para melhorar esse... Estruturar. Estruturar. Fica aprovado. Preferencialmente nos dias 3, 4 e 5. Nossa, em março? Já estamos em março? É, já. Meu Deus do céu. No dia acabou do ano. Daqui a pouco o senhor assuma a presidência da Casa. É. Eu tenho alguns requerimentos para ser aprovados, presidente. Com a palavra, deputado Jair Montes. Eu requerir à Secretaria-Geral que providencie junto à agência de publicidade desta Casa a produção de um vídeo institucional abordando os avanços da CPI até aqui. Importante. De maneira institucional para passar no meio de comunicação as leis que a Assembleia tenha aprovado para a população ficar ciente e consciente. Coloco em votação. Antes, só não deixar esquecer, nós não fizemos a leitura do material de expediente. Mas, se o deputado Jair permitir... Sem problema. Porque vai que nós esquecemos, né? Passa para o relator. É, vamos fazer primeiro essa leitura. Isso, pode fazer. Com a palavra, deputado Ismael Crispim. Queria antes também registrar a presença nosso procurador-geral adjunto da Casa, doutor Luciano. Muito obrigado pela presença. Governo do Estado de Rondônia, Polícia Civil. Excelentíssimo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assunto, resposta ao ofício 033, solicitação de informação. Senhor presidente, ao tempo que o cumprimentamos, vim por meio desses esclarecer os questionamentos feitos referentes à perguntas concernentes às ações desenvolvidas pela Energiza junto à população do Estado de Rondônia. Quantas ocorrências foram registradas junto à Polícia Civil do Estado de Rondônia por parte da Concessionária de Energia Elétrica com o intuito de apurar furto de energia a partir de agosto de 2018? Quantos concluídos com indiciamento? Do mês de agosto de 2018 até setembro de 2019, foram registradas 132 ocorrências no Estado por parte da concessionária. Destas, 17 foram indiciados e estão em tramitação. Quantas ocorrências foram registradas pelos consumidores de energia elétrica em face da Energiza a partir de agosto de 2018, relatando ofensas ao direito do consumidor ou infundada do furto de energia? Desses, quantos foram concluídos com o indiciamento? Do mês de agosto de 2018 até dezembro de 2019, foram registradas 76 ocorrências por parte dos consumidores com relação à ofensa contra o direito do consumidor e infundadas de furto de energia por parte dos consumidores. estão em apuração aproximadamente 53. A Polícia Civil recebeu alguma informação no registro de ocorrência relatando a ocorrência do ato, a ocorrência de ato, que em tese configure crime por parte da Energiza, se sim, quais são esses gastos, esses atos, conforme os números elencados no questionamento anterior. Quanto à solicitação de cópias de ocorrências policiais, a Comissão Parlamentar de Inquieto informamos que devido ao que dispõe a lei de acesso essa informação por conter informações pessoais daqueles que registraram a ocorrência, essas não podem ser fornecidas ou divulgadas sem o conhecimento ou a autorização expressa da pessoa que registrou. Samir Fuad, Delegado-Geral de Polícia Civil. Certidão. Certifico que, na data de hoje, suspende-se o trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquieto com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades práticas abusivas contra consumidores de energia elétrica no Estado de Rondônia, criado em sessão ordinária de acordo com o requerimento 519, de 17 de setembro de 2019 e constituído pelo ato número 019, de 2019 da Assembleia Legislativa do Estado. Em virtude do encerramento da atividade legislativa da primeira sessão legislativa ordinária da décima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme ata número 123 da 75ª Sessão Extraordinária do dia 10 de dezembro de 2019, dessa forma, ficam suspensos os prazos regimentais relativos aos trabalhos de CPI com os fundamentos do artigo 30, parágrafo 4º do Regimento Interno retornando às atividades parlamentares no dia 18 de fevereiro de 2020. Deputado Jair Montes. Certidão. Certifico os devidos fins que, nesta data, foi dado visto da certidão de encerramento das atividades legislativas da primeira sessão legislativa ordinária da décima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, à doutora Mariana Maria Martins de Lima, UAB Rondônia 4419, em atenção às prerrogativas decorrentes da Lei 8906, de 94. Certidão. Certifico para os devidos fins que, nesta data, foi disponibilizado por meio digital atas taquigráficas abaixo relacionadas para o secretário-geral Arildo Lopes Silva, conforme autorizado pelo secretário-legis legislativo doutor Helder. Ata da terceira reunião extraordinária, ata da primeira reunião ordinária, ata da sexta reunião ordinária. Ministério Público do Estado de Rondônia, procuradoria-geral de Justiça, à sua excelência, senhor deputado Jair Montes, assunto CPI Energiza. Senhor relator, complementando cortealmente nos termos do artigo 26, parágrafo 1º da Lei 8.625, de 93, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 93, de 93, e o artigo 17 da Resolução 05, de 2010, encaminho à vossa excelência o ofício número 495, de 2019, subscrito pela promotora de justiça Daniela Nicolai de Oliveira Lima, 11ª Promotoria de Justiça de Porto Velho, para conhecimento e providências que julgar cabíveis. Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado de Finanças, Excelente Sr. Deputado Jair Montes, relator da Comissão de Parlamentar de Inquérito, Recomendação Legislativa. Sr. Deputado, ao tempo que apresentamos nossos cumprimentos em atenção à Recomendação Legislativa 05, de 2019, informamos que foi instaurado um processo administrativo número 0030557340, barra 2019, dígito 79, por meio do sistema eletrônico de informações do SEI, encaminhamos o despacho da SEFIM 9488156, expedido pelo coordenador da Receita Estadual, o qual informa que a expedição da certidão negativa ou positiva com efeito negativo em favor da empresa Energiza SA já está sendo realizada conforme recomendado, ou seja, em cumprimento às determinações judiciais. Governo do Estado de Rondônia, Casa Civil, a sua excelência, deputado Ismael Crispim, em resposta ao requerimento parlamentar. Sr. Primeiro Secretário, para cumprimentar, ouvimos acusar recebimento no dia 7 de outubro de 2019 do requerimento 531 de 2019 de autoria do deputado Jair Montes, encaminhado por o meio do ofício 1379 de 2019 e 24 de setembro de 2019, o qual requer informações a respeito da situação fiscal e tributária da Serona Energiza para com os cofres públicos do Estado de Rondônia. Não obstante o competente cumprimento nos termos do artigo 172, combinado com o capítulo e parágrafo segundo do artigo 179 do regimento interno da Assembleia Legislativa, expedimos a vossa excelência cópia do ofício 6983 de 2019 da SEFIM, oriundo da Secretaria de Estado e Finanças. Alteia-se que esta diretora técnica legislativa da DITEL coloque-se à disposição para eventuais esclarecimentos suplementares na oportunidade, elevamos proteto especial de estima a distinta consideração. Memorando 138 de 2019 do Departamento Legislativo para a Secretaria Legislativa. Senhor secretário, em atenção, Memorando 019 da CPI de 2019 que solicita ao setor legislativo que encaminhe ao relator da Comissão Parlamentar de Enquere todas as informações necessárias possíveis sobre o processo de federalização da Serom, informo que, em consulta aos registros do SAPL, identificamos as seguintes matérias legislativas. Informo ainda que consta o registro de uma Comissão Parlamentar de Enquere destinada a apurar as razões que culminaram com a demissão da Diretoria das Centrais Elétricas de Rondônia a averiguar os contratos com a empresa Guásco do Brasil e rever todo o processo de federalização da empresa, instituída pelo ato nº 751 de 99, de 15 de abril de 1990, cujos documentos produzidos encontram-se arquivados em 24 caixas de arquivos sob a guarda do setor de arquivo e documentação. Maria Aparecida da Silva, diretor do Departamento Legislativo. Certidão, conforme a autorização do Dr. Arthur Ferreira Veiga, advogado desta Casa de Leis, certifico que os devidos fins que nesta data foi disponibilizado cópia integral da parte pública do processo referente à Comissão Parlamentar de Enquere destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades práticas abusivas contra os consumidores de energia elétrica no estado de Rondônia. Para a doutora Mariana Maria Martins de Lima, UAB Rondônia 4419, advogada representante da empresa Energias em atenção às prerrogativas decorrentes da Lei 8906 de 94. Memorando 50 de 2020, no gabinete do deputado Jair Montes para a Secretaria Geral, presidente da CPI Energias. Assunto CPI da Energias, Excelente senhor deputado, com meus cumprimentos requer a vossa excelência seja oficiado à ordem dos advogados do Brasil seccional Rondônia solicitação de indicação de membro com especialização em direito de energia para participar dos acompanhamentos dos trabalhos da CPI e contribuir com a elaboração do relatório final da CPI Energias. Deputado Jair Montes relator. Não há mais matéria servida, senhor presidente. memorando de autoria do gabinete do Jair Montes com meus cumprimentos requer a vossa excelência seja oficiado à OAB solicitação de indicação de membro com especialização em direito de energia para participar dos acompanhamentos dos trabalhos da CPI e contribuir com a elaboração do relatório final da CPI da Energiza. Atenciosamente, Jair Montes. Coloquem em votação os nobres deputados como voto o deputado Adelino. É convidando, né, para que eles... É convidando, né? Convidando. Deputado Crispim. Deputado Jair Montes, é o ator. Fica aprovado. Só justificando o convite. Só justificando aqui que recebi ontem a visita do presidente da OAB, que é o doutor... Elton Assis. E ele tem nos seus quadros lá, da própria OAB, uma pessoa que é especialista nessa questão aqui de direitos... É. Direito do consumidor, energia elétrica e tudo mais. Então, vamos aproveitar e trazer esse advogado para nos ajudar também. Todo profissional será bem-vindo para que nós possamos fazer um relatório bem técnico do encerramento da nossa CPI. mais algum encaminhamento? Seus requerimentos. Já aí. Vamos lá. Requerimentos. Vamos lá de novo. O vídeo, que eu acabei, requerer à Secretaria Geral que providencie junto à agência de publicidade desta casa a produção de um vídeo institucional abordando os avanços da CPI até aqui. As leis que foram criadas para poder dar mais publicidade à nossa população. Coloco em votação com voto o deputado Adelino. Também é aprovado. O deputado Crispim fica aprovado. Próximo requerimento. Requeria solicitação de informações quanto ao convênio a Gero Anel para saber como é que está sendo feito esse convênio para que nós possamos a Gero Anel. Coloco em votação Crispim. De acordo. Adelino, de acordo. Fique aprovado. Requeria a Cefim e PGE quais valores totais já estão judicializados até o mês de fevereiro de 2020. Naquele momento tinha um milhão e cem eu quero saber e tinha outros valores que a Cefim falou que a PGE falou que a Cefim não tinha encaminhado ainda quero saber se já mandou tinha mais 700 milhões então vê se já está se passou de um e cem e se continua naquele mesmo valor. Por que não? Também para Cefim mandar ainda o que que não está judicializado? Isso, ele pode mandar os valores judicializados e os não judicializados. Como voto o deputado Crispim? De acordo. Adelino, de acordo, eu também de acordo, fica aprovado. Próximo. Requeria que a ouvidoria envie relatório completo das denúncias recebidas pelos canais criados aqui por essa casa. como voto o deputado Crispim deputado Adelino fica também de acordo e fica aprovado. Acabei agora de falar com o deputado federal Lúcio Moschini que é o coordenador da bancada e aquilo que o próprio deputado Crispim deixou aqui foi o que ele pediu também a convocação um convite no caso da bancada federal que possamos convidar a bancada junto com o anel que eles tragam o anel com eles então a gente vai encaminhar esse convite à bancada e a bancada se responsabilizar para trazer a anel porque tem o poder de fazer isso mas nós vamos encaminhar o convite a anel pela mesma data é por dia 16 do 3 às 9 horas aqui na casa às 9 horas da manhã 16 do 3 16 segunda-feira foi o que ele me pediu tá o deputado o deputado só uma observação o líder da bancada do federal pediu que fosse dia 16 do 3 às 9 da manhã que ele consegue trazer os deputados é audiência os deputados e os senadores será que nesse 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 plenário você é assim ou não grande o que é fazer no maior né no auditório se não vier vai ser transmitido é importante que a gente vai a gente vai fazer a nossa parte e fazer a divulgação deixa só uma observação pode ser esse que nós aprovamos antes eu acho que eu acho que o judicializado tem que ser a PGE caminhar para a PGE e os não judicializados tem que ser fim só desmembrar esses dois para que manda dois isso isso vamos incluir né junto a publicidade da casa a agência sem dúvida divulgar para a população vir em massa e também o cerimonial fazer convites para as associações os presidentes de associação de bairros de Porto Velho entidades entidades todos os prefeitos os municípios prefeitos também convidar todos os prefeitos convidar todos os vereadores também do estado de Rondônia tá então fica para convidar em Porto Velho todos os presidentes de bairros todas as entidades todas as associações e no estado de Rondônia enviar convite a todos os prefeitos vice-prefeitos e vereadores do estado de Rondônia ok coloque em votação como voto deputado Adelino deputado Crispim também de acordo Germontes também de acordo fica aprovado e para encerrar o meu último pedido de requerimento requerir na quarta-feira dia 25 do 3 às 15 horas aí eu não sei se é convocação ou se é convite da Energiza é convite né ninguém pode convocar o convite a Energiza os diretores os donos os responsáveis pela empresa 25 coloco em votação deputado Crispim a doutora já está aqui mesmo pode falar definir o que se quer porque se eu entendi a proposição de vossa excelência o que se eu quer é ouvir a outra parte isso perfeito então por exemplo eu não posso pegar e falar vou convidar a Energiza vou encher aqui então é o presidente quem responde por ela sei lá dois ou três define isso quem vai falar por ela o presidente e o responsável pela empresa no estado o presidente e o procurador e o procurador perfeito só deixar aí esclarecido que o processo já está todo montado disponível para a empresa já está apto a fazer carga do processo fazer todo o levantamento necessário para o dia 25 correto inclusive acho que já pediram já pegaram o copo já os advogados já pegaram o copo então a doutora também está acompanhando tenho certeza mas aqui a gente nunca também se impôs a não entregar aqui é transparente a empresa precisar ela pode fazer carga com o doutor essa semana